Para a salada de ovos, começamos por, imagine-se, cozer os ovos em água a fervilhar durante 8 minutos. Depois de frios, descascamos e cortamos em pedaços para dentro de uma taça. Adicionamos meia cebola roxa picadinha e meia maçã verde cortada em cubinhos. Vou juntar maionese. Vou pôr umas 4 colheres de sopa, uma colher de sopa de mostarda Dijon e uma colherinha de chá de wasabi em pó. Vai dar assim aquele kick mais picante. Primeiro que tudo, sal. Põe também pimenta, apesar de ter posto o wasabi. Polvilhamos com cebolinho e salsa picados. Finalmente, regamos com sumo de limão e envolvemos tudo. Sirvam sobre pão, tostas ou até folhas de alface romana e com mais pimenta e salsa. Feito e bem feito! Legenda por Sônia Ruberti